Olha, voltando aqui com os nossos bancadistas, o Eliezer conversou hoje com a deputada Gracinha Monsanta que acredita que a reaproximação entre PT e progressistas é apenas especulação. Já estão fazendo um ensaio para ver se o povo aceita. A Gracinha pode impedir isso? Não, isso é lá em Brasília. Mas também você não é obrigado a seguir o que o grupo diz. Aí você diz assim, mas você também não pode ir contra. Quando você não segue, a população já entendeu que você está contra. Eliezer, só para a gente administrar aqui o nosso tempo, eu vou já mostrar. Eliezer estava entrevistando a deputada Gracinha quando de repente aparece o deputado João Matzo. E João Matzo fez um convite para a Gracinha. A deputada, a senhora quer se filiar ao MDB? Vamos ouvir então o que Gracinha Monsanta respondeu a João Matzo. E o convite não já está pronto não. Eu já o fiz para que ela possa vir para o MDB, porque o papel dela é muito importante. O MDB do pai dela, o MDB que conhece Monsanta, e ela que praticamente aprendeu tudo do pai. E ao lado desse irmão que eu tanto gosto, eu quero fazer essa ficha como secretário-geral do partido, trazendo ela para o MDB, que ela tem mais de 50 mil votos. Ela vai ajudar aqueles que estão tendo menos votos. Tem espaço para ele? Em 2026, não sei nem se eu estou viva. De entregar a Deus e o povo, essas confusões do João Matzo. A deputada se saiu bem ali da resposta, nos dois questionamentos. Primeiro, dessa possibilidade de reaproximação entre o PT e o progressista, depois dizendo que é a história de João Matzo, esse convite ao MDB, Lias. Primeiro, sobre a reaproximação entre PT e progressistas, a deputada acredita que estão jogando para a opinião pública para medir a reação. Eu já penso que, de fato, é algo avançado que vai vir de Brasília para os estados e o Piauí vai ter que se adaptar consequentemente. Mas, assim, ela resiste a essa aproximação com o PT, ela é pré-candidata à governadora contra Rafael Fonteles, então não vai ser fácil para a Gracinha caso essa circunstância se consolide. E sobre o convite para ir para o MDB, é a tentativa do deputado João Matzo, ele tem direito, ele é um dos expoentes do partido, quer ver o partido crescer, mas confesso que ter Gracinha nos quadros do MDB atualmente é algo improvável. Será, Wesley, improvável assim? Eu diria que o João Matzo fez apenas uma Gracinha. Só isso, mas nada. Apesar, claro, vale lembrar que Monsanto foi governador pelo... MDB. Pois é, mas só foi uma Gracinha. Agora, Wesley, a deputada disse, estão jogando para saber, para ver a reação da população. Quem são esses? É um sujeito indefinido aí, mas a imprensa sabe quem está jogando, Wesley. Eu até concordo com ela, até concordo. Por quê? Porque muitas vezes a informação, quando ela é colocada, é o que a gente chama, quem gosta de jogar dominó sabe, é o caga-fogo, né? O cara joga na parede também para ver se cola. Enfim, vai jogando algumas informações para ver como é que isso é recebido pela população. Bom, a gente está falando de Piauí, mas como o Eliezer disse, a gente vem reafirmando isso ao longo das semanas. E olha, a gente quando fala aqui, muitas vezes, é fruto de conversa de bastidores com pessoas que estão convivendo com Brasília. E em Brasília, já é dado como certo. Então, é algo que a gente vai ter que esperar para ver se realmente se confirma ou não. O fato é que as lideranças do Piauí, como eu disse ontem, em relação a Fábio Novo, pouco vão ter o que fazer em relação a isso. Se não se adaptar, possivelmente vão ter que buscar uma outra sigla. Obrigado.